Música Fala galera, eu sou o Clip Zambartini, estamos aqui em mais um vídeo do canal Música E o meu vídeo passado do meu novo patins de 3 rodas, muitas pessoas ficam perguntando Zamba, como que tem que frear ou como que se faz para frear com o patins de 3 rodas? E galera, frear com o patins de 3 rodas é igual frear com qualquer tipo de patins Aqui no canal tem um vídeo, deixar aqui no card para vocês, 5 maneiras iniciantes de você frear E tem um último vídeo mais atual, como frear do nível avançado Então pessoal, antes de vocês assistirem esse vídeo completo de como frear com o patins de 3 rodas Assista esses dois vídeos, porque aí esse vídeo vai fazer muito mais sentido para vocês Muita gente perguntou como frear com o patins de 3 rodas, porque estão vendo eu fazer o Urban Porque como eu já falei para vocês, que os vídeos de frear estão aqui no card Tem toda a técnica, ali você entende como frear Tem de cunho, você está patinando, abre a perna e para Tem essa técnica, tem em vez de você abrir a perna e parar Você abre a perna e bate o pé e para Tem várias técnicas, mas o que eu percebi? Zamba, como frear com o patins de 3 rodas? Eu percebi que as pessoas estavam preocupadas Como frear na rua? Como frear no Urban? Como que você vai se safar de uma parada? Às vezes você está lá patinando Estou patinando, né? E aí vem uma criança de bicicleta E cruza você ou para na sua frente Então qual que é a minha ideia desse vídeo? Não é te ensinar todas as técnicas de frear É o que eu falei para vocês Todas as técnicas de frear já tem aqui no canal Inclusive a técnica avançada Está aqui no card Se vocês querem saber de bastante técnica De como frear Esses vídeos já tem A minha ideia é mostrar para vocês Como que eu me safo Como que eu freio Ou como que eu desvio Como que eu faço as coisas fazendo Urban Eu estou com patins de 3 rodas A milhão Como que eu vou escapar? Cara, olha o que eu mais uso A técnica que eu mais uso seria Fazer curva freando Por que a tal do fazer curva freando? Quando você está fazendo um Urban Acontece várias coisas inusitadas Igual vocês veem em meus vídeos Eu no corredor dos carros Cara, eu estou aqui no corredor dos carros Acontece alguma coisa Eu posso virar e entrar no outro carro Eu tenho como desviar Só que aí vocês falam Zamba, você está no corredor A mulher abriu a porta Cara, eu uso sempre Na hora do desespero Na hora disso É, sem dúvidas nenhuma O fazer curva freando E como que você vai começar a fazer isso? Olha só Você está patinando Você está patinando Melhor Você não está patinando Você fica parado Começa a fazer curva batendo o pé Treina a curva batendo o pé Pode fazer ela pequena O que você vai começar a fazer? Bater os pés Não tem frear batendo os pés assim Só que você está indo para frente Entendeu? O que acontece fazer curva e bater os pés? Imagina aqui Vamos calcular Aqui, calcular da grama Imagina que eu estou patinando Estou lá, 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 lá Estou patinando no Urban No gás No gás Estou reto Do nada vem uma criança Eu bato o pé E desvio Então eu freio E desvio Cara É uma técnica Para a Urban Perfeita Perfeita Então Vocês entenderam essa pergunta Zamba Como frear De patins de três rodas? Recapitulando a ideia As técnicas de frear Já tem aqui no canal Tem várias técnicas Cinco técnicas iniciantes Tem o vídeo no card E uma técnica avançada Lembrando que tem Várias técnicas Várias formas Com que você pode frear Só que a ideia desse vídeo De como frear de patins de três rodas É muito além de que Como frear de patins de três rodas É mostrar para você Como você tem que agir num Urban E aí O que acontece que você Tem que fazer? Pensa Você sabe fazer A curva batendo os pés Você entende que Olha só Você freia fazendo curva Olha Aconteceu um ac... Desviei e freie Aconteceu um acidente Aconteceu alguma coisa E aí O que você tem que estar em dia? Subir e descer calçada Subir e descer calçada Subir e descer calçada Vai ser um outro vídeo que eu vou fazer aqui Que é introdução ao Urbano Para os iniciantes Mas vamos seguir aqui na ideia Imagina Que você tem que estar com tudo isso em dia Subir e descer calçada Já está curtindo vários Urbans Para você atingir uma grande velocidade E começar a frear Como eu estou falando Que é frear Fazendo curva Batendo os pés Você tem que estar atento nisso Porque olha Eu estou aqui Estou no gás Estou no gás Uma criança Aí eu subi a calçada Andei na grama Então Não é Como Eu Freio com patins de três rodas É como Eu me safo Na velocidade Fazendo Urbano na rua É simples a ideia Entendeu? Volto a dizer Cara Até sendo um pouco repetitivo Técnicas de frear Tem Várias Já falei aqui no canal Tem esses vídeos Você tem que ter Esse treino de Urbano Puxa mano Como é que o Zamba Anda milhão no Urbano Como que ele vai parar? Como que ele vai parar? Eu sempre Estou desviando Dos obstáculos Você vai mapeando E vai desviando Dos obstáculos E claro Eu Subo e desço da calçada A hora que eu quero Então isso me dá um poder maior De desviar dos perigos De ter que frear Entendeu? Vocês Para estar patinando No Urbano No gás E querer saber frear Com o patinho de três rodas Fazendo esse Urbano Estar na rua No meio dos carros Você tem que estar apurado Nas coisas básicas Do Urbano Subir e descer calçada Fazer curva Batendo os pés É simples Então na verdade Quando você vê Os meus vídeos Eu não vou usar A técnica As técnicas de frear Entendeu? Eu vou simplesmente Me safar Daquele perigo Me safar Porque vocês imaginam Eu estou aqui Eu estou patinando Estou patinando no gás Vem uma criança Aí eu A U Em T Eu tenho que Pressionar a perna Me equilibrar Posicionar Até você pensar isso Cara Você já bateu Na criança Com a bicicleta Entendeu? É melhor você Se safar do problema É melhor você Desviar da criança De bicicleta Ou do carro Que parou na sua frente Entendeu? Você está fazendo o Urban Você está na rua Você está na rua Meu O carro Te atrapalhou Desvia dele Sobe na calçada É a melhor coisa Então Esse vídeo É quase uma pegadinha Porque está dizendo Aí no título Como frear Com patins de três rodas Entendeu? Como frear Com patins de três rodas No Urban É isso cara Você Consegue Desviar Das situações Basicamente É isso que você Tem que treinar Fazer curva Batendo os pés Ó Fazer curva Batendo os pés Ó Bato o pé patinando Ó Ó Você vai Desviar dos obstáculos E diminuir a velocidade Então vocês entenderam? Não é? Ô Zamba Como que você freia Com esse patinho de três rodas Andando no gás No Urbano Cara Basicamente é isso Eu simplesmente Desvio das coisas Ah mas Tá Você desvia das coisas Mas e pra parar? Cara Pra parar De verdade E frear com patins de três rodas Eu Preciso parar Numa distância Ó Tô aqui Tô no gás Tô no gás Eu preciso parar ali na frente Parei de patinar Já parei de patinar E vou Em cunho Diminuindo a velocidade E vou travando Então Se eu sei Que tem um ponto Que eu quero parar O que que eu faço? Eu já paro de patinar Entendeu? E aí Eu uso as técnicas básicas De frear E Paro onde eu preciso Agora Se eu tô No ápice do speed A milhão No Urban E acontece alguma coisa Um carro me fecha Uma criança de bicicleta Entra Eu tenho que Desviar Eu tenho que ser rápido nisso Curva batendo pé Curva batendo pé Entendeu? Vamos curtir um pouquinho De Urban Vamos ver se acontece Algum perigo Algo que eu preciso frear Vamos ver Ó Vários carros Patins de três rodas Passa na grama É de boa Passa onde você quer Aí aqui ó Ó Curva batendo pé Curva batendo pé Firmão no pé E vamos Por enquanto Tem um perigo Olha só Desci A calçada Tô na rua Tô na rua ó Eu vou desviar daquele carro Tome aqui ó Ó Aí eu preciso desviar Ó Desviei Usei a técnica De bater o pé Entendeu? E aí vai cara Pago o rolê daqui Paro de patinar Abro a perna E vou diminuindo Então Basicamente é isso O que acontece Você Não vai ficar usando Todas as técnicas de freio Pra fazer um urban Você vai Patinando Junto com os carros Você vai interagindo Com o meio urbano Você vai desviar E essa curva Batendo os pés Curva Que você perde velocidade É a melhor coisa Pra se safar Desse trânsito maluco Fechou Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Da mesma forma Que eu gosto de fazer Pra vocês Gostou? Curta Compartilha E não se esqueça Golroler Olha aqui Estamos na frente Da Golroler Golroler.com.br Ou pode chamar A gente aqui no WhatsApp Fechou? E é isso O próximo vídeo Será Sexta-feira Às 10 da manhã Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho